Oi, oi, oi! Boa tarde, pessoal! Tudo bem? Verinha Verade chegando aqui juntamente com o Diego Schmidt Júnior. Adoro quando eu erro o Júnior dele, né? Porque ele é o Diego Schmidt Júnior, certo? E, galera? Querido, que estamos aqui especialmente entrando na sua casa, no seu lá no seu escritório, onde você tiver o passageiro ali que está junto com o motorista. Enquanto o motorista dirige, o passageiro fica ligadaço no LeFolk TV, porque a gente entra em qualquer lugar, em todas as digitais, né, Diego? Sempre. Galera, mais uma vez, não canso de falar para vocês que a gente está criando as watchpires aqui no Facebook da Verinha e no meu. Entrem, acessem, mandem beijos, abraços, sugestões, a gente vai tentar responder todo mundo e nos ajudem com a audiência aí, disseminando a RDC e o LeFolk para o Brasil, para o mundo, para universo, para onde vocês quiserem, né? Estamos em todos os lugares onde deram, a gente está chegando. Dê um likezinho, diga-se, sinceramente, se você está gostando. A gente, você não estiver gostando, a gente equivocou. Mentira. Dá um likezinho, não, né? Amamos todos, amamos todos. Dá um coraçãozinho, cara. Coraçãozinho, batendo assim, ó. Beleza, pessoal, tá? Estamos começando LeFolk TV com música, não é uma simples música. Hoje a vibe está assim, ó, sensacional. Estamos aqui, nada mais, nada menos, com Arthur Seidel. E aí, Arthur? Simplesmente o garotinho que participou do The Voice Kids 17. Ele é um gato, ele é um amor, é um queridão e é um baita dom profissional, porque ele passou o som aqui em nós. Verdade. Como é que a gente fez? Mais ou menos isso. Tudo bom, queridão? Tudo bem, tudo bem. Prazer em ter ela aqui. Prazer em ter ela aqui. Prazer é meu. Puxa vida, tu é, tá grandão. Até 20 horas, assim, não, é só um garotinho. Gente, tá um homão quase do meu tamanho. Espechou. Adoro, espicha. 17, 2 anos, né? É, 2 anos, fazem 2 anos. Qual foi a experiência? Como é que foi lá? Foi rápido? Foi bom? Podia ser mais longo? Você tremeu? Você não tremeu? Como é que foi? Foi legal, eu fiquei mais nervoso, assim, no início, na primeira apresentação só. Tremia um pouco as pernas, assim. Normal. Mas aí depois, já... Soltou, né? O pessoal deixa à vontade, né? É, já acostumia com o palco lá. E acho que cumpri o que eu cumpri, né? Fui até a semifinal. Poxa, foi bem bacana. Um vozerão, gente. Um vozerão. Um menino canta muito mesmo. Obrigado. E é uma experiência a mais, né, Arthur? É, com certeza. E abre muitas portas, né? Com certeza. Primeira vez que você tinha participado numa coisa maior, assim, né? Sim, sim, primeira vez. Musicalmente, deve ter aprendido bastante também, né? Também, também. Não só com os técnicos, mas também com os participantes. Tem gente de todo o Brasil, tem muita cultura diferente lá. Que massa. Vem cá, você, que idade tá? Tô com 14 e faço 15 em março agora. Gente, do jeito que ele fala, parece que já uns 20 e tantos, né? Super adulto, assim. A gente fica quietinho, né, pra ele falar. A gente fica bem quietinho pra falar com ele. Cara, mas assim, a gente gostou muito do teu trabalho. Dei uma boa olhada, eu já vi na época, né? Agora retomei. E, realmente, você fazendo a passagem de som aqui, já dá pra ver que você amadureceu, né? Até pelo mudar da voz, que você vai crescendo, né? E, realmente, você deve ter crescido, amadurecido por dentro, né? Você tem feito muitos shows. Como é que foi a tua vida de lá pra cá? É, os shows aumentaram. Aumentaram, não fazia show antes, né? Não tinha uma rotina profissional, assim. Mas, depois do programa, eu comecei a fazer bastante apresentação. Abre portas, né? É, abre bastante portas. Com certeza. E a questão da voz acontece com todo mundo, né? Cantando ou não, a voz muda. O bom de cantar e ter um acompanhamento de fonoaudiólogo, por exemplo, é que a muda é mais fácil. Perfeito. Mas ela acontece mais rápido, tu consegue lidar melhor com ela. Você ensaia diariamente? Como é que é? Ensaio. Na real, eu tenho uma aula por semana, lá na escola, estúdio music. Tá. Depois, em casa, é todo dia. Canto alguma coisa, ensaio. Às vezes, só pra cantar mesmo. Você é de Guaíba, né? Sou de Guaíba. Beijão pro pessoal de Guaíba. Beijo de Guaíba. Com certeza, tá lá assistindo. Sim. Adoro cidade bacana, né? E olha, lançando profissionais, garotos assim que nem você, que com certeza... Tem muita gente bacana lá. Deve ter sido uma torcida imensa, né? Sim, com certeza. Seus amigos e tudo, com certeza, né? O Guaíba inteiro, a cidade, mobilizando pra torcer. Além de, realmente, você cantar, porque você não chegou lá do nada, né? É. Artur, você chegou porque você tem... Talento. Talento, né? De sobra. E, realmente, a torcida deve ter sido grande, mas, realmente, você aprende alguma coisa, né? Vai levando pra vida, já amadurece. Aprende muita coisa. Aprende a lidar com a competitividade, assim. É verdade. O presente tem que saber. Com certeza. E outras coisas também, tipo... Nervosismo de um programa de TV. Nervosismo de um show, sei lá, né? Você fica mais à vontade pra... Mas você já é... É pra ver que um guri que se expressa bem, se sente à vontade, né? É, às vezes eu fico... Eu sou muito envergonhada, sou um pouco envergonhada. Gente, imagina se ele não fosse, adora. Eu sou um pouco envergonhado, tipo, fora do palco, assim. No palco, eu sou mais solto, assim. Se solta mais. Canto mais. Normal, né? Fora, eu sou um pouco mais envergonhado. E tem muita gente que é assim, eu acho estranho da minha parte, porque é dois sistemas, assim, mas... Com certeza ajudou bastante a... A te soltar, né? A te soltar mais, é. Que estilo de música tu curte? O que você gosta de cantar? Eu gosto muito da música brasileira, né? MPB. Tem essa galera do pop de hoje em dia também, da música mais... Que estão pegando a música, a MPB e modernizando ela, né? Deixando... Mais atual. Pra agorizar da idade que... Tipo, quem tá fazendo isso? O Rubel, o Silva, a Isa. Entendeu? Essa galera, assim, tá pegando... Isa, a deusa brasileira. Sim, nossa. Maravilhosa. Chegou a minha animagem já. Dando de mim, dando de mim. Mas assim, é, pegando toda a melodia, harmonia, toda essa questão musical e inovando, entendeu? Não deixando de trás a música brasileira, mas botando ela mais moderna. Claro. Acho que isso aí eu... Com a tapitada, né? Com o conceito de conceito. Até porque antigamente teve uma rixa lá entre a Elisa e o Caetano por causa da guitarra. Então, é relativo essa coisa de o que é moderno, o que não é moderno, né? Porque guitarra era uma coisa, assim, guitarra elétrica, né? Era uma coisa inovadora, assim. Então, acho que a gente, com o tempo, vai se mostrando diferente. Você estuda a música, dá pra ver que o carinha sabe, gente, né? Ele não é um simples garoto que chega e canta. Não, cara, ele sabe que tu estuda a música, a história da música, isso é bacana. A gente pediu pra ele fazer uma passagem, ele cantou apenas Caetano Veloso, né? A gente botou já uns tapetinhos rolando vermelho pra ele, que garoto é esse que já sai cantando Caetano Veloso. Responsa, mas é que você domina, você gosta, você conhece, né? Sabe quem é Caetano, né? Não, assim, acho que ninguém nunca sabe um monte, né? Acho que por mais que a pessoa seja a pessoa mais inteligente da face da terra, assim, sempre tem mais alguma coisa pra aprender na música. Meu amor, a gente vai morrer, mas você vai estar ainda estudando, aprendendo. Claro, claro. Se você tiver uma idade pra sempre saber que precisa aprender sempre, você vai longe. Eu não lembro quem falou isso, mas alguém falou isso, eu li em algum lugar. A gente, Velho e Diego, assiste Lefou, que a gente fala isso todo dia. A pessoa que fala que é a mais inteligente e que sabe de tudo é a mais burra, porque não vai adquirir mais conhecimento depois. Assim, ó, vamos ver um pouquinho de quem vocês estão falando. Arthur, vamos ouvir sua voz, queremos ver o que você canta, vamos lá. Rivasso. Essa aqui é minha música inédita, que não saiu ainda, a primeira mão aqui. Efêmero vai sair em março, ali, fevereiro, final de fevereiro, por ali. Lefou, que TV ao vivaço, vamos lá. Lefou, que TV ao vivaço, vamos lá. Na alma superficial, mas também visceral, cheio de exatidão. Ainda sinto aquele cheiro, pela casa perfumar, pousando em cada canto escuro, formando um vento peculiar. A brisa leve das memórias, naquele instante efêmero. Ainda sinto aquele toque, receando perfurar, aquele universo nosso, que morava em teu olhar. Eterna dança de planetas, rotineira e lunar. Eterno até eu descobrir que tudo sempre vai passar. Que tudo sempre vai passar. Uhul! Que isso! Cara! Peraí, quem escreveu a letra? Eu. Tá, agora vocês parem tudo. Peraí, comentário Diego Ivarinha. O cara com 14 anos faz uma música dessa, com essa maturidade. Imagina quando ele estiver ali por 19, 20. Você não vai imaginar. Pensa, pensa. Você vai ficar sabendo que é pouco depois do break. Fica aí, cara. Fica aí o breakzinho e voltamos já, já. Então, voltamos àquele break. Nós não gostaríamos de ter feito um break, porque a gente estava viajando naquela coisa de efêmero que ele cantou. Gente, o que é esse menino cantando? Cara, a letra foi você que fez mesmo? Foi eu. Mas é de uma profundidade? Você passou por isso tudo, tipo... Não sei. Talvez... Não sei. Às vezes eu escrevo, assim... Eu gosto de escrever sobre... Com eu lírico, assim. Tipo, falar sobre uma história, mas não necessariamente precisa ser... Não é a tua história, claro. Tu sempre foi o cara que gostou do português? Sim. Ah, isso ajuda muito. Expressa muito bem. Isso ajuda muito. Com certeza. E é uma das línguas mais bonitas pra escrever. Nossa, é muito profunda. É, você tem uma presença de palco muito boa. Você passa essa música muito bem, entendeu? Pausadamente, dá pra gente ouvir, dá pra gente viajar, dá pra gente entender a letra, né? E que orgulho você deve estar com... Você é muito novo pra só compor assim, garoto? É a primeira música autoral, só ou não? Não. Teve a Contramão, que a letra é minha e do Fabrício Fortes. Tá. E daí teve essa agora, que é a febre. Essa é sua só? Isso. Eu tenho várias músicas engavetadas, assim. Eu vou gravar um DVD ao vivo, um live session, pra postar, né? Nas redes. Claro. Uma coisa básica. Não, mas eu tô com umas músicas já assim, feitas, né? Só esperando agora o aval. Certo. E queria agradecer, aproveitar o momento, agradecer a CMPC, a Celose Rio Grandense, que é a empresa que tá disponibilizando aí da gente conseguir fazer esse trabalho, né? Pô, que legal. A CMPC sempre teve um trabalho. Ela é uma empresa de celulose, né? De papel lá de Guaíba. E ela sempre teve um trabalho muito legal. Ela fez o projeto Fábrica de Gaiteiros, com a Anato Borghetti. É bacana. Que legal. Que bom divulgar isso, cara. Sempre divulga. É uma empresa muito massa. Sempre incentivando a arte. A Patrocínio é sempre muito bem-vinda, né? Sempre muito bem-vindo, né? Pra cultura, pra arte, pra música. Com certeza. É. Por mais empresas assim, né? Por mais sempre que o pessoal se espelhe, né? Em Guaíba, tem empresas... Fecharam as fábricas de gaita no Brasil. Não tem mais acordeon. Sim. E daí o Renato Borghetti, que é um baita instrumentista daquele estado. Veja o Borghettinho. Teve essa ideia de fazer a fábrica de gaiteiros. Onde ele constrói gaitas pra gurizada e dá aula de gaita, né? Que bacana. Pra permanecer a raiz, né? Claro. Da música gaúcha, que é super importante saber de onde que a música veio e pra mantê-la sempre, né? Você pode viajar, pode ter outros estilos musicais. Claro. Mas a gaita, o estilo gaúcha, as pessoas têm que conhecer quem é daqui. Eu vim da música gaúcha, né? Eu cantava em rodeios antes, em festivais. Eu dancei dez anos em Invernada. Eu dancei uns três anos em Invernada. Minha vida foi iniciada ali. Eu participei de uns festivais nativistas. Eu premiei na Cochilha, na Tertúlia. Você começou muito cedo, então, né? Comecei cedo. Aos seis meses. Tô tocando gaita lá pra Tassi aos 14. Eu comecei tocando violão aos seis, sete anos. E eu faço aula até hoje. Perfeito. Fazem seis anos. Eu canto desde os nove. E acho que é isso. Tipo assim, eu nunca tive tanta experiência com palco, assim. Agora, depois do programa... Como é que você foi chamado pro The Boys? Eu fiz a inscrição tradicional pelo site lá. E mandei o vídeo. Eu tava sem muita expectativa, porque tinha passado bastante tempo já. Mas, do nada, ligaram lá pra casa e... Nossa. Meio aquela luz, assim, abriu a porta. Que surpresa, assim. Cheia a luz, né? É. Que bom, cara. A tua aura é boa, sabe? Você tem uma energia boa. Então, as pessoas boas, elas são recompensadas. Com certeza. É o começo de um longo trajeto que você tem. Com certeza, com muito êxito. Porque você canta super bem, né? Obrigado. E como é que você lida? Você é novo, com certeza, tá muito no meio digital, né? Como é que você lida com a galera, com os fãs, né? É tu que cuida ou é tua mãe? Se, na real, eu e minha mãe e a empresa que cuida disso, que é a EXP, que inclusive a EXP transmite que é a empresa que vai realizar a gravação do DVD. Mas eu acho que a rede social a gente tem que ter um cuidado, assim. Sim. Bastante. Sim. Porque não só a questão de privacidade, mas a questão de não ficar dependente muito, assim. Eu acho que ela é muito importante. Ela é facilitadora de tu dividir o trabalho com as pessoas, mas tem que tomar um cuidado para não ser consumido, né? É verdade. Tu tem que consumir a rede social. Não ela te consumir a ponto de tu ficar ali. É verdade. Naquele ciclo ali de entrar, sair e postar coisa e ficar aquilo ali. Porque se tu acaba ficando escravo, entendeu? Se tu não postar uma coisa no dia, tu fica, ai meu Deus. É verdade. É um vício, né? Na realidade é um vício, né? É aquela serotonina diária que as pessoas têm, mas você tem que saber nivelar, né? Tem que saber nivelar. Ainda mais quando você é jovem. Eu sou uma pessoa que eu, tipo, sinceramente, se não tivesse pra eu como pessoa, não ia fazer falta. Eu, como artista, usufrui bastante, mas tipo, eu não mexo muito no Instagram, não posso muito. Eu vou te falar que o meu lado pessoal também, se eu não tivesse que trabalhar com rede social... Pois é, exatamente. Nem um pouco. É. Que bom que as pessoas ouçam desse menino que é jovem ainda, que não há essa necessidade extrema, né? A gente, de 24 horas plugada, né? A não ser pelo trabalho que a gente sabe que todo mundo precisa hoje em dia uma ferramenta, como ele mesmo diz. Mas não precisa estar às duas da manhã lá trabalhando. Não, pelo amor de Deus. Não precisa estar comendo com o celular na mão. Também não. Chocando tudo. Pelo amor de Deus, vivam um pouco. E não que a gente não faça isso às vezes, tá? Mas a gente tem que ficar se policiando. A gente tenta se policiar. Tem gente na praia agora, tira uma foto, posta, tranquilo. Tem gente que posta, tipo, a cada dois minutos stories, entendeu? É verdade. Fica todo tempo na praia. Peguei duas ondas. No telefone, é. Peguei quatro. Peguei seis. Exatamente. Peguei sol. Não faço isso. Vai curtir. Vai curtir. Gente, é de verdade. Vamos tocar pra ver se ele existe. Não é. Você tem uma visão de mundo das coisas que acontecem. A gente mentiu, ele tem 18, tá? Com certeza. Não, isso aí é só por conta que foi muito rápido. Tive que, tipo, sair de lá já nas redes sociais. O pessoal já falando. Mas trabalhar cedo faz a pessoa amadurecer mais rápido. Com certeza. Você tem um videoclipe que nós vamos passar agora, né? Contramão. Vamos assistir, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Se você vai embora, já não percorro o teu caminho. Eu já sei andar sozinho, caminho sempre em contramão. Mas se você tivesse ficado, eu te daria a minha vida, a minha alma, a minha saliva. Esquiva, se você vai embora, me derramo por completo sobre ti, mas você esquiva. Se você vem e me esquece, se vai e não volta. Se você muda de vida, eu volto vivo. Se você vem e me esquece, se vai e não volta. Se você muda de assunto, eu sinto muito. Se você vai embora. Se você muda, já não percorro o teu caminho. Eu já sei andar sozinho. Caminho sempre em contramão. Se você vem e me esquece, se vai e não volta. Se você muda de vida, eu volto vivo. Se você vem e me esquece, se vai e não volta. Se você muda de assunto, eu sinto muito. Se você muda de sua vida. Se você muda de naval, eu vou te dar um dia para você. Se você muda de vida, eu vou te dar um dia para você. Demais, demais. Contramão com o Arthur Seidel. Composição, tu, Edi? Minha é do Fabrício Fortes. Demais, que demais. E os arranjos são do Daniel Rosa, da Casa Criativa. Muito bom. Diego, já temos o pessoal interagindo, né? Temos aí, gente. O Renato Strasburger falou que amou a música sem falar na atenção que os apresentadores têm com seus convidados. Olha, depois a gente vai perguntar para você se é verdade. É verdade. O cara escreveu lindos e a Patrícia Castanho falou lindos e disse para ti que tu tem uma voz maravilhosa. Obrigado. Obrigado, gente. Nada disso é mentir. Mandar um beijo também para o Ronaldo de Palma, que está nos assistindo fora aqui do Brasil. Um beijão para a galera. Fala do Brasil, que nos assiste a audiência. Esse dia tem gente em Nova Iorque, né? Tem gente em Nova Iorque, pessoal. Do outro lado, de outros pozos nos assistindo. Isso só nos deixa muito felizes, gente. Com certeza. Muitíssimo obrigado. E esse carinha que está aqui, tu tem uma agenda já? Tu está com muitos shows? Você está cantando em que locais, em que lugares? Eu tenho, tenho. Tenho uma agenda, sim. Eu estou cantando um pouco de tudo, assim. Eu canto em... Na noite, nos bares, alguma coisa. Como é que funciona? Porque também na hora de ver, como é que funciona isso? Eu canto, eu cantei na Dadobeer esses dias lá. Na Dadobeer, aham. Eu não estou muito por dentro de como funciona essa questão burocrática. Aparecendo. Mas cuidam disso para mim. Sim, até mesmo. Claro, você é muito novo ainda. Não sei como é que funciona, mas eu estou dando a lei, tá? Estou cantando certinho. Ah, com certeza. Mas estou cantando, assim, em bastante lugar. Inclusive, agora, em fevereiro, canto em Santa Catarina, num evento de moda lá. Ah, que demais. Vou cantar lá. Adoro. A gente, em seguida, faz essa produtora de moda, o Diego Fotógrafo de Moda. E a gente gostaria de logo fazer um desfile com o cantor ao vivo. Porque, cara, é o que tem de mais novo, mais de tendência. E eu acho uma delícia. Ah, é o mais legal que tem. Eu acho que interage bastante a música, que é uma arte, com a moda, que também é arte. Então, essas coisas casam muito bem. A gente é super a favor disso. Tomara que você, realmente, depois nos dê um feedback. Como é que foi, né? Cantar ao vivo. Primeira vez que você vai cantar num desfile? Eu cantei outras vezes, inclusive, pra essa mesma empresa, pra essa mesma agência. Que bacana. Daí, vou convidado de novo agora. Vamos lá cantar. E daí, depois... Agora eu tô mais em estúdio do que fazendo show. Tô mais gravando, compondo, fazendo clipes. E tu divulga muito outras músicas também no quê? No YouTube? No YouTube, no Spotify. E é isso. No YouTube, no Spotify. E na minha página também tem todas as informações. Dá, dá teus contatos, cara. Aproveita. É tudo Arthur Seidel. Arthur Seidel. Arthur com TH. Arthur com TH. Seidel é S, E, I, D, L. É, Seidel bem que você fala. Super fácil, Arthur Seidel. Vamos encerrar esse bloco, então, com uma música que é algo vivo tua. Você canta autoral, canta de outros cantores. Já te agradecendo pela presença. Desejar muito mais sucesso que você já tem. Você é 10, garoto, tá? Valeu. Obrigado, Arthur. Meu bem, você me dá água na boca Loucura. E a gente se beijar, de tanto imaginar loucura. E a gente faz amor por telepatia. No chão, no mar, na lua, na melodia. Mania que você, de tanto a gente se beijar. Então, voltamos com o que não. É aquele intervalinho básico do suco, do café, da sua aguinha. E o pessoal chamando, com a energia bem lefouca. Verdade. Então, nós estamos aqui. Diego está na rede. Também, a Angela Cassali, que sempre nos acompanha. Amiga, muito obrigado. Querida audiência diária. Obrigada, Mariana. Sim, o Arthur é um amor, ele é um querido. E agora a gente tem uma outra pauta com uma outra linda e querida, que é a... Uma atriz maravilhosa, Gabriela Magani. Exatamente. Acertei. Ela é linda, ela é maravilhosa, ela é uma queridona, mas... Meu sorrisão. Essencialmente, ela é uma baita de uma atriz. Prazer enorme ter ela aqui para divulgar esse espetáculo. Homem-mãe. Homem-mãe, exatamente. Que está no Porto Verão Alegre, dentro do projeto. Um beijo, Zé Vitor Cachéu e galera desse projeto maravilhoso que a gente chama, Traz Sempre, que peças que o povo pede. A gente, com certeza, a gente traz aqui, né, para divulgar. Vamos falar um pouco, querida, sobre essa peça. Antes de mais nada, muito obrigado, Elefouca, RDC TV, pelo espaço. A gente está muito felizes mesmo por estar no Porto Verão Alegre esse ano. A peça nasceu em 2015, num laboratório de montagem da Cômica Cultural, que é quem realiza a peça hoje também. E naquele ano, a peça foi, enfim, a conclusão desse laboratório. E desde lá, todo ano, a gente tem se apresentado em uma ou duas temporadas a cada ano. E dessa vez, então, a gente entra no Porto Verão Alegre. Vamos contemplar. Essa época do ano verão é bom para você? Porque muita gente sai, mas muita gente fica também, né? Eu acho que esse é o legal do Porto Verão Alegre. Quem está em Porto Alegre buscando o que fazer, porque tem essa mística, né, de que todo mundo sai daqui, tem não só o que fazer, mas programas de muita qualidade. Então, o Porto Verão, esse ano está sensacional. Trazem peças maravilhosas, musicais, lindíssimos, assim. E o gaúcho, o porto-alegre, você não pode reclamar, né, Diego? Não. Porque como tem vindo peças legais, que você vai ter de ligar. E tudo lotado, né? Todas lotadas, porque são realmente maravilhosas. As peças daqui, os artistas daqui, a gente sempre fala, vamos compartilhar, vamos dar mão, vamos dar luz, vamos dar apoio para esse pessoal que precisa. Exatamente. Vocês não estão ali do nada, vocês são competentes, vocês são profissionais qualificados, né? Exatamente. Para chegarem aonde chegaram artistas que estão batalhando seu espaço. E esse espaço, o telefone, é para vocês exatamente para isso, né? Legal. Amiga, vamos falar um pouquinho, então, vamos falar um spoiler da peça, do que trata exatamente. Então, Homem-Mãe é uma peça inspirada no universo do Walter Hugo Mãe, que é um escritor... Temos fotos ali, né? É, tem algumas fotos. É um escritor angolano naturalizado português, então, português, e principalmente no livro dele, O Filho de Mil Homens. Então, conta o personagem central, é um homem que chegou aos 40 anos, é assim até que inicia a peça, ele chegou aos 40 anos e sente a tristeza de viver sozinho. E aí se fala muito, e ele admira muito o universo feminino e a capacidade das mulheres de gerar um filho. E fala isso de uma forma muito bonita e muito poética, porque o sonho dele, digamos assim, é ser mãe. E a peça, ao longo, a peça vai contando a trajetória desse homem em busca desse filho, e aí se começa a mostrar que o filho não necessariamente precisa ser gerado, mas ele pode ser um filho adotivo, um filho de coração. Então, traz toda essa questão das diferentes formas de amor. A peça também conta, então, em paralelo a história desse filho, de como ele chegou até ele, conta a história de como ele encontrou também a mulher que ele sonhava em ter como esposa e como mãe desse menino. E, além disso, a peça vai trazendo uma série de preconceitos que existem na nossa sociedade com os mais diferentes tipos de amor e com diferentes pessoas, independente de como elas são. E o legal dessa peça é que ela poderia se passar agora, em 2019, ou há séculos antes. Nada muda, amiga? Nada muda. Passa ano, sai ano, entra século, sai século, ser humano é igual. É, isso me preocupou um pouco, assim, porque, tipo, se ela pode ser comparada, tipo, há anos, há décadas, há séculos atrás, então quer dizer que a gente ainda está, e é uma verdade, em 2019 a gente está discutindo os mesmos preconceitos que a gente estava discutindo há, sei lá, centenas, séculos atrás. Não, vou te dizer que, assim, pelo menos desde 2015 a peça continua atual. A cada ano as pessoas assistem, e isso é chocante, né? É que a gente olha e são os mesmos preconceitos, e também poderia se passar numa pequena cidade, ou poderia se passar num grande centro, ela é atemporal e ela toca muito por isso, porque a gente se coloca ou em situações em que as pessoas que estão assistindo viveram determinado tipo de preconceito, ou já assistiram, ou mesmo já praticaram, né? Então eu acho que é muito da nossa realidade, assim. E aí a gente fica pensando, ah, mas tá, esse assunto está em voga demais, e vai continuar em voga, e vai cada vez mais estar em voga, porque precisa, tá ligado? Exatamente. As coisas precisam ser discutidas para serem transpassadas, cara. E precisam mudar. E 2019, e a gente já está patinando, e já está tarde, e cadê a evolução, galera? E o legal, também durante a peça, vai se falando muito da questão de família, a família, ela se forma pelo amor, pelo afeto, não importa o formato, ou o tamanho da família, se existe amor, independente do... Tem uma frase muito bonita também que acontece no final da peça, que é nunca limite o amor, por preconceito algum limite o amor. Então, assim, independente de ser a família composta por pais, mães, ou mesmo pessoas que não são família de sangue, o amor é o que une, né? Então é muito bonito. São tantas ditas famílias normais, entre aspas, né? Exatamente. Que você visualmente olha e diz, não tem amor ali, não existe amor. Exatamente. Então, aquela coisa fake, né? De família, gente, não é, família é como ela disse, é amor, onde é amor, a família, a compreensão, a respeito. Exatamente. Que é o principal que você tem respeito, você precisa respeitar as pessoas, né? As pessoas querem ser assim, as pessoas são felizes, assim, respeite isso, né? Que é o principal. E com certeza essa peça vai mexer. São quantos atores, por exemplo? Quantos atores? São nove atores. Que alguns deles fazem mais de um personagem. Certo. Então, ela é uma peça bem dinâmica. E a gente foi evoluindo muito nesse período, né? Eu acho que além da peça ter amadurecido desde 2015, os atores foram amadurecendo. Então, sempre os mesmos, desde o outro, a cresce, a saída. Teve algumas mudanças, mas o grande elenco continuou mesmo. Perfeito. E a gente vê essa evolução. Então, o amadurecimento, pessoas que viram a peça mais de uma vez, acabam saindo com alguma mensagem ou algo a mais, mesmo vendo pela segunda ou terceira vez. Perfeito. Então, vai ser quando? Vamos lá, vamos falar, pessoal? Vai ser amanhã, sexta, sábado, domingo, 25, 26 e 27. Perfeito. Às 21 horas. 21. Na sala Álvaro Moreira, que é ali na esquina da Érico com a Ipiranga. Com a Ipiranga. Bem fácil, pessoal. Bem fácil. Álvaro Moreira. É. Sexta, sábado, domingo, 21 horas? 21 horas. Os ingressos estão no site do Porto Verão Alegre. Está bem claro. Estão disponíveis tanto online quanto nos pontos de venda do Porto Verão. Certo. E, enfim, assistam. Claro. Se vocês puderem ir, vai ser ótimo. Mas, com certeza, você que não sabe o que fazer, fim de semana, já sabe aqui. Lefoco TV dando a dica, tá? Baita peça, uma baita atriz aqui presente. Um baita assunto. Um baita assunto. Um baita cutuco. Super legal, super legal. Leve seu companheiro, sua companheira, leve a família, porque discussão é sempre saudável, né? Exatamente. E a análise que tem que ser feita, tem que ser feita com uma discussão saudável, né? A gente tem sempre que botar no patamar, no nível bem... Isso é legal da peça. Ela não trata o tema com... Não é pesada, né? Não, ela é de um jeito sensível. De repente, tu sente, nossa, me pegou e trouxe esse tema que eu talvez não esperava. Não é positiva, ela é positiva. E isso é que é bacana. Isso é muito bacana. Ah, eu não citei a direção da peça do Fernando Kiki Barbosa. A realização, então, como eu falei, da Cômica Cultural e apoio da companhia Extravaganza. Ah, Extravaganza. Tá, Ana, Extravaganza, né? É, é sempre... Exatamente. O Kiki, Fernando Kiki Barbosa, ele é um dos grandes idealizadores da Extravaganza. Então, a gente tá juntos nesse projeto. Isso é que é legal, que no Sul ainda tem muito artista, a galera mantém, né, aquela fidelidade, aquele gosto pela arte por interpretar, né, e Gabi, e sempre dando espaço para os novos que estão vindo aí. Então, assim, ó, o Rio Grande do Sul precisa disso. A cultura do Rio Grande do Sul precisa de espaço, né? A gente procura sempre aqui, o dia que a gente fala, dar o espaço do Lefoc para divulgar, né, porque a gente quer que mantenha essa chama bem acesa. As mídias precisam, as outras mídias precisam ajudar o teatro, cara. A cultura, a arte, ela tem que se manter sempre viva, porque eu acho que é isso que mantém as pessoas também ligadas, acordadas, né? Exatamente. Essa discussão que provoca, que a gente brinca, né, que entre aspas provoca, mantém as pessoas vivas. É, e além de, como plateia, até incentivar outras pessoas a experimentarem esse mundo do teatro, a gente tem no elenco pessoas de diferentes faixas etárias, isso é legal de ver também. Inclusive, o Emílio, que é quem faz o Crisóstomo, que é esse personagem central, ele sempre conta, ele começou a fazer teatro com 40 anos. Então, e está ali, assim, bombando, até a peça, a gente teve a felicidade de ser indicados como, teve atriz e ator revelação indicados para o Prêmio Assorianos de 2016, o Emílio foi vencedor, eu fui indicada. Pô, que bom, que bom. Não é nenhuma surpresa para a gente. Que coisa, né? Então, a peça também teve esse reconhecimento, mas eu conto esse fato também para mostrar isso, que quem quiser pode participar e entrar nesse mundo das artes cênicas, que é... Eu fui no começo depois dos 50, gente. Olha só, tem... É loucura. É uma loucura. Isso que é bacana de dizer, não existe idade para nada. Não existe idade para nada. Vá ser feliz e vá se tirar a peça, tá, pessoal? Entra ali no site do Porto Verão Alegre, www.portoverãoalegre.com.br. Super fácil, tá? Precinhos acessíveis e vá se divertir, vá engolir cultura, vá absorver cultura que você vai sair outra pessoa. Vai levar cutucadas. Cutucadas e você vai sair outra pessoa, com certeza. Querido, sucesso. Obrigada por ter vindo aqui. Obrigada a vocês. Valeu. Que o fim de semana seja ótimo, que realmente esgote todos os... Vai bombar. Vai bombar. Mas todos os ingressos, com certeza. Corre lá, tá, pessoal? Obrigada. Beijo, obrigada, tá? Obrigada, gente. Vamos fazer mais um brequezinho, porque teremos o que depois. Ouça, nós vamos ter uma benzeneira? Nós vamos falar de ervas medicinais. A nossa amiga Ana Lu trouxe algumas ervas. Já vai explicar pra vocês o que é fazer uma benzeneira com ervas. Eu adoro. Eu acho que tudo que é alternativo vale a pena. Tudo que te dê uma fé nova, né? Que limpe, renova, ilumine. Que todo mundo precisa. Então não sai daí, nós voltamos já já. Ah, então voltamos, pessoal. Aquele intervalo básico. Você que tomou uma aguinha e um suco, a gente nada mais fez do que pegou um pedaço de hortelã e mastigou. Eu fiz isso, eu adoro. Por quê? Porque são ervas medicinais. Estamos aqui com a terapeuta holística Luangel. Prazer em tela. O Luangel é a Ângel mesmo. Quase. Eu já chamo. Eu já chamo ela de... É a Ângel. A gente já renomeou ela. Eu chamo ela. Porque ela é um Ângel amada prazer em tela aqui de novo. De novo. Volta em mente, traz a Lu pra dar uma leveza, né? Sim, ela já viu com essa energia toda... Pra passar o que é leveza pra vocês, o que é se tornar mais light, né? Ela é uma terapeuta holística e com certeza, com propriedade, ela vai falar sobre essas ervas que muito nos ajudam. Hoje estamos cuidando do sentimental e da alma das pessoas. Com música, com teatro e com as terapias. Sempre com as terapias, que são super bem-vindas, né Lu? Hoje eu vim de chapeuzinho vermelho de cestir e tudo. Adoro. Umas pelinhas do meu lado, não sei porquê, mas estão aqui as lindas, as famílias. Que lindas elas podem falar um pouquinho, né? Da terapia medicinal, pra que elas podem te auxiliar. A gente dá um cheiro muito bom aqui. Muito boa a composição, foi bacana. Vai dizer que não muda a energia, é só de cheirar. Só de olhar, só de olhar o verbo. Não sei, já fica aquele úmido gostoso também. É, o cheiro muito maravilhoso. O que que temos aqui, amiga? Nós temos hortelã, aqui nós temos arruda, que uma benzedeira que se preze, não pode ficar sem o galinho de arruda, né? Amiga, pra terminar o programa, tu joga isso aí tudo em mim, né? Aham, inteiro. O que que é essa coisa do arruda? Vamos então, por parte. A arruda, que todo mundo sabe, né? É bom pra tirar um mau olhado. Pra o que mais? Qual é o efeito da arruda no espelho? A arruda é aquela que os romanos... Não, né? Não é. O que que é aquela? O louro. Aquilo é louro. O louro, ele tem até um nome, é laurus nobilis, né? O louro nobre, porque ele era considerado ouro, né? O louro, ouro. Ele era considerado... E na terapia holística tem algum... Sim, o louro é prosperidade, é abundância... Vou te contar um segredo, não sei se tu sabe, louro é um ótimo, pra afastar inseto, como é que é? Repelente. Sabia? Claro. Queima louro, os insetos vão embora, cara. E é cheiroso, cheiro muito bom. Miquinhas, mosquito, queima louro, que... Ah, Porto Alegre, quem não, né? Quem sempre, ainda mais no verão. E sempre que repele insetos ou alguns, né, pragas, alguma coisa assim, repele também as energias lá dos irmãozinhos que... Boa, boa. Né? Então, a citronela também é uma ótima repelente. Tem várias, tem várias. A arruda, por exemplo, ela é uma erva de banimento, de limpeza pesada, pegada, né? Energia ruim. Por isso, sim. Aquelas baixas vibrações. A gente vai fazer uma camiseta de arruda. Aham. Com certeza, sempre. Então, assim, por isso que, por exemplo, as antigas benzedeiras, né, elas colocavam sempre um galinho de arruda na orelhinha. Por quê? Porque como as plantas, como a gente já falou daquela vez, as plantas, elas têm essa característica de serem justamente doadoras, universais, ou seja, elas doam a própria energia pra nos proteger. Certo. Então, a arruda, ela é uma das que mais se doa nesse sentido, né? Ela simplesmente desfaz aquela energia, aquele peso. É muito louco tu falar isso, porque às vezes tem uns malucos. Vocês em casa já abraçaram uma árvore? Eu já, várias vezes. Se não abraçaram, abracem. Isso é maravilhoso, né? Não é? E aquele momento que tu chega ali, pode ser aqui no Parcão, gente, ou na Redenção, tira o tênis e pisa na grama. Exatamente. Cara, cinco minutos, e eu sou uma pessoa bem estressada, tá? Tipo, nervosa, ansiosa. Tu faz isso, a energia, tipo, ela se equilibra. Ah, é impressionante. É impressionante. Sim, porque a Terra, a natureza, a Terra, ela é, ela absorve toda essa energia que a gente fica potencializando de baixa vibração. A Terra absorve tudo. Tanto que quando eu atendo, eu atendo de pé descalço. Olha. Né? Porque eu atendo, eu recebo aquilo. Como terapeuta, né? Claro. Eu absorvo. E tem que? E aí eu tenho que já eliminar. Porque senão no fim do dia eu tô destruída, né, gente? Como você falou no trabalho com a ruda, né? Que ela é pra descarregar energias negativas. A ruda, ela murcha, ela amarela, alguma coisa do jeito? Sim, ela murcha, ela amarela. Ela, as plantas, elas são as nossas ferramentas pra que a gente não, pra que aquela energia ruim não venha pra nós. Ah, tá. É um escudo, né? É um escudo, né? É diferente do reiki, porque o reiki é uma terapia que tu recebe, tu é um canal, tu recebe, né, as energias, enfim, e que eles chamam de energia areia, né? Perfeito. Do reiki, né? Mas as plantas, assim como outros instrumentos de benzer, eles servem como protetor, como escudo mesmo, pra que a gente não pegue toda aquela coisa sozinha, né? Perfeito, perfeito. E tem várias. Tem, na verdade, tem a ruda, tem a hortelã. E que louco tu falar isso, porque, tipo, as plantas também tem um poder curativo na ingestão. Sim. Certo. Né? Na ingestão. Que louco tu falar isso. O próprio hortelã é muito digestivo, você mastigar o hortelã purinho, não só colocar dentro. E cura, tem inflamatório, tudo. Sim, energético, fantástico. A fitoterapia, pra quem não sabe, pessoal, é super importante, né? Ela é justamente baseada nas plantas, no estudo, né? É verdade. E realmente é super pra composição, pra um auxiliar, né? Sim, sim. Na nossa unidade, na doença. As plantas têm uma frequência, e é tudo científico, gente. É impressionante, porque hoje a gente já tem um embasamento, não é que nem as benzedeiras antigamente, que elas tinham aquele conhecimento prático, oral, mas elas não tinham conhecimento científico. Então, hoje a gente já sabe que uma planta dessas tem uma frequência energética imensa, muito maior que a nossa. É verdade. E olha que louco, antigamente as benzedeiras, como a Lu mesmo colocou aqui, elas não conheciam, né? Tudo, como hoje em dia acontece. Então, elas tinham muito do poder da oração, da fé, junto com as plantas, e aquilo funcionava. Então, o poder da fé, da oração, é imprescindível. Você tem que acreditar, né? Mas foi bom a Lu ter falado isso à Vera também, porque, tipo, hoje em dia, como elas falaram, não é mais só uma crença popular, há muito embasamento científico por trás. Então, tipo assim, não é, ah, tem ali uma terapia... Não, cara, tipo, se fizer vai funcionar, ponto, acabou? Acabou? Sim, é medido, né? É medido. E outra coisa interessante de falar, Diego e Vera, é o seguinte, que as benzedeiras, os curadores, antigamente, por terem passado por aquela época da Idade das Trevas, da Idade Média, né? Enfim, existiam crenças, existiam práticas curativas pagãs, né? Que eram feitas e eles pediam pros seus deuses, eles pediam pras suas divindades, com o advento do cristianismo, isso foi... as benzedeiras tiveram que, aos poucos, né, durante os séculos, colocar aquelas divindades, não, agora eu não posso mais falar o Deus Odin, eu vou ter que falar, agora é Jesus Cristo, santo isso, santo aquilo, santo aquele outro. Por quê? Porque elas, para não serem torturadas, mortas, queimadas vivas, né? É porque antigamente você era feiticeira, né? Ou você era benzedeira do bem. E hoje a gente tem mais essa liberdade, né, de a gente poder lidar com isso, tanto que tem uma coisa interessante que eu costumo falar, né, para as meninas, porque geralmente, como a gente falou, né, geralmente são as meninas que vão lá, né, nos procurar. Mas, assim, que antigamente, quando a gente faz o sinal, até quando a gente faz o sinal da cruz, porque benzer também tem o significado de fazer o sinal da cruz e tal, mas quando a sinal da cruz, a gente percebe o seguinte, a igreja, né, o cristianismo nos ensinou que o sinal da cruz é feito com, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí você se pergunta, já se perguntaram, né, por que que o Espírito Santo é dividido em dois? Por quê? Porque antigamente existe uma questão muito interessante que eu gosto muito de falar, que na verdade existiam quatro elementos no sinal da cruz, e não três, de acordo com a igreja católica. Antigamente, os curadores antigos, eles diziam em nome do Pai, Criador, céu, né, em nome da Mãe, natureza, terra. Por isso a mão no ventre, porque a terra, né, pra gente se ligar à natureza, como o Diego tá dizendo, né, como é bom se ligar à natureza, colocar os pés na natureza, né, como é bom a gente estar conectado. E a mulher nessa história toda, né? Sim. E cadê a mulher agora? Achamos a mulher interessante isso, amigo. Sim, então hoje a gente benze assim, a gente tá fazendo um movimento de resgate do benzimento, no sentido de recuperar a força da Mãe, natureza, né, que a gente possa dizer o nome do Pai e da Mãe, né, e dos filhos, e da Luz Divina, ou qualquer que seja a tua divindade. A energia, energia. Força superior, energia, Deus. Certo. Quando as benzedeiras começaram no Brasil a acontecerem, a aparecerem, né, até que se tem notícia, porque até hoje, gente, no Paraná, no Paraná, o SUS, a briga benzedeira faz parte, o SUS abraçou, Sistema Único de Saúde, pessoal. O Estado do Paraná sempre à frente da gente, né, tem que se espelhar muito no Paraná. Eles no SUS já têm as benzedeiras, porque são famosas, ok? São pessoas que realmente trabalham cientificamente comprovadas, né, como palhativo, como auxiliar, né, a alopatia, e é sempre muito bem-vinda, né? Não tem como olhar com um olhar de desconfiança, é científico, não é brincadeira isso, né? É verdade, porque até os rezos tradicionais das benzedeiras, né, tanto usando o santo, usando o Deus, usando o Jesus Cristo, enfim, a Virgem Maria, eles são carregados de um poder ancestral muito forte, né? Existe uma magia naquele poder daquelas palavras. Elas são escolhidas, né, na realidade, as benzedeiras são pessoas escolhidas, não são pessoas qualquer que fazem um cursinho na faculdade ou na esquina, pegam umas plantinhas e dizem que benzem, não, não, são pessoas escolhidas a dedo. Às vezes vai de geração para geração e cede bens a dedos com os filhos. Hoje a gente está tentando resgatar, fazer um movimento de ensinar as mulheres e os homens a arte do benzimento. Certo. Porque existiam tabus até, né? Ainda existem. É, no sentido de que, claro, existia a questão do passar de geração para geração, mas isso foi, com a medicina alopática, né, isso foi enfraquecendo a arte do benzimento, as práticas de benzimento. Então, hoje, para tu achar uma benzedeira é muito difícil, né? O pessoal sempre acha que, tipo, ah, não, eu vou escolher isso ou isso, mas, cara, pega o pacote inteiro, pega os dois, pega tudo que tiver para se curar logo. Quanto mais nós temos, o pessoal está interagindo? Já, estou curtindo, mandando coração, muito obrigado, gente. Obrigado ao pessoal que está ali falando com a gente pelas redes sociais, que a gente está sempre enfatizando, que é super importante, tá? Lu, o que uma pessoa pode... você trouxe, assim, uma composição. Claro que existem mais ervas, uma infinidade, né? Para uma série de, enfim, detectar o tipo de doença, né, geralmente, que a pessoa tem. E qual é o feedback? Como é que você sabe que a pessoa realmente está ali acreditando pelo poder da fé? Elas vêm até você? Sim. Já com um estágio de doença bem avançado, ou seja, desespero, né? Ou porque realmente acredita? Ou você tem os dois casos, no caso? Porque a gente sabe que tudo é energia, né? Certo. Então, assim, a pessoa, ela tem que estar disposta, aberta a uma medicina que não seja a medicina alopática. Perfeito. Tanto que a gente tem a medicina tradicional chinesa, que é fantástica, ou oriental, toda a medicina oriental é fantástica. Nossa, com certeza. E eles têm uma medicina preventiva e não uma medicina, né, como a gente vê, né, hoje em dia. É uma medicina preventiva. Então, as ervas, elas têm esse poder de prevenir, né, esse poder preventivo. Elas têm uma energia, elas têm, além da sua capacidade terapêutica, elas têm a sua energia, um poder energético mesmo. Então, cada uma delas, além de ter propriedades terapêuticas medicinais, trata algum tipo de sintoma emocional ou espiritual. Ah, que bacana. Né? Então, isso é muito legal de se estudar. A gente estuda isso muito na aromaterapia, na fitoterapia, porque existe um estudo fitoenergético hoje das plantas. Então, cada uma delas tem características interessantes, por exemplo, o alecrim. O alecrim é alegria, o alecrim é um antidepressivo, é aquela erva que tu usa pra te dar aquele up, né? Cara, batata por em cima da batatinha e assa. Maravilhoso. Até eu que não cozinho nada consigo fazer isso. Até pra estudar, pra fazer uma entrevista de emprego, cheira um alecrimzinho ali, né? Boa, coisa bem boa. Maravilhoso. Tudo faz bem, né? Tudo faz bem. As plantas, elas nos dão retorno, gente. A terra sempre dá retorno, né? Então, por isso que a gente tem que enaltecer, como ela falou, a mãe terra sempre. Sempre. A gente aqui levanta bandeiras, porque sim, temos que nos preocupar com o futuro, com o presente também, que já tá terrível, né? As pessoas não estão com essa consciência toda que a gente imagina que estão, não estão, né? Então, vamos cuidar da terra, vamos cuidar da poluição, né? Vamos cuidar do ar, da terra, do mar, do futuro das outras gerações, depende de tudo nisso, né? E que bom, amiga, que temos toda essa quantidade, essas opções, né? Pra melhorar a vida, pra nos levar sempre a ser felizes. Agradeço muito a tua participação. Obrigado, Lu, de novo. Eu que agradeço. Entrem com a Lu sempre que quiserem, que ela dá sempre os feedbacks pra vocês, tá, pessoal? Amanhã a gente volta no mesmo horário, Lefoco TV, esperando a audiência de vocês. Espero que tenham gostado. Um beijo grande. Beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho